Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre few e little. Let's get started. Little significa pouco, pouca. É usado com substantivos incontáveis. Repita as frases em inglês. Há pouca água no poço. There is little water in the well. Temos um pouco de café. Posso experimentar um pouco da sua sopa? Can I try a little of your soup? Few significa poucos, poucas. É usado com substantivos contáveis. Repita as frases em inglês. Temos poucos ovos. We have few eggs. Poucas crianças participaram do programa. Few children participated in the program. Poucas pessoas conseguem entender as ideias dele. Few people can understand his ideas. You did it! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Até aí!